Música Fala moçada, Miguel Freire na área Seguinte, estamos aqui em Barueri hoje Fazer o telhado de uma varanda aqui Telhado de uma água só, telha cerâmica Prancha de 25,3, caibro de 1,12 Vamos ter algumas posições de telha de vidro espalhada sobre o telhado Então acompanha a evolução Seguinte, temos ali uma lavanderia Temos a parede ali no nível do primeiro pilar Segundo pilar, parede Já fixamos a primeira prancha de 25 aqui Vamos colocar a segunda aqui em cima Depois, uma na parede E os caibros direto aí, sem terça no meio Então temos aqui Nossas ligas de cambará Nossas telhas estão ali Os caibros, ripas, tudo aparelhado Telha de vidro E é isso aí Telhado bem bacana Se brincar, a gente finaliza ele hoje Vamos acompanhar aí Pilar redondo Foi concretado dentro de um cano de PVC de 150 O acabamento ficou legal Concreto bom E é isso aí, vamos remover aquela antena daqui a pouco Fixar a viga E os caibros direto aí Fechou? Acompanha a evolução aí E aí E aí Essa parede Ela era fechada aqui junto com esse pilar Ela vinha, então foi cortada pra ter uma visibilidade Melhor ali na lavanderia Esse pilar aqui foi feito depois Só que o seguinte O eixo do pilar lá ficou fora Então a gente teve que acompanhar a parede E esse segundo pilar que foi feito posteriormente Pra não ficar parecendo que foi um erro Tá vendo? Vai ficar fora do eixo A gente vai remover esse toco de pilar aqui agora E aí cria até mais um ângulo melhor aqui E dar uma amplitude aqui no ambiente Acompanha aí E 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 aí É É feito É feito um furo com a broca 12 Depois com a broca 6 A gente vai Parafusar Esse parafuso aqui Ele tem 10 centímetros Com bucha 10 na parede É o seguinte O nível que vai pegar a viga É acima do nível da laje Então não tem uma viga perimetral Ali já é tijolo Então a gente vai fixar ali Com bucha e parafuso mesmo Tá Ao invés do parabolt A gente tava com Previsto colocar os paraboltes aqui Só que não vai pegar Porque é tijolo Tijolo baiano Tá bom? É Tijolo baiano Tijolo baiano Se inscreva. Se inscreva. Já fixamos as duas linhas de terça. Já vamos começar a colocar caibro aqui. Espalhamos aqui, facilitar. Começar aí já. Se inscreva. 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 aqui dessa posição, lembra? a gente quebrou, depois o pedreiro vem dar acabamento aqui, olha por baixo como que ficou o calheiro vem colocar o rufo, ali está molhado porque a gente sempre lava o telhado as telhas de vidro depois a gente volta para poder lixar quando a cola secar um detalhe importante aqui a emenda da tabeira a gente sempre pede um pouquinho maior a tabeira para poder ela dar no desenho certinho e além da gente cortar para dar no desenho certinho a gente corta 45 graus, está vendo? para poder encaixar legal está vendo? pegou? não, ela não pegou mas também eu acho que a gente a gente vai saber a função dela a senhora quer que eu baixe ela mais? não, porque tu também não vai saber a posição dela baixa lá Eduardo, a gente vai baixando é, eles sabem você não sabe mas eles vêm para arrumar não adianta é, eles vêm e aí eles vêm a posição que ela vai ficar que ela vai pegar direitinho então melhor tá bom mas eu gostei muito então o que é que você vai ter que vir um pouquinho aqui depois é só lixar invernizar a gente sempre passa uma cola, né moçada cola com pó de madeira que a gente lixa depois para dar o acabamento aí o beral bem legal então é isso moçada mais um vídeo aí mais um telhado entregue acompanhe Carpitaria Guimarães moçada tamo junto tchau tchau